Música Desejo saudar a você, dileto telespectador, com a doce e gloriosa paz do Senhor. Uma alegria tão especial nesse momento, através do programa Reflexão Bíblica da Rede Brasil de Comunicação, e nós somos gratos a Deus por esta oportunidade, hora concedida, assim também agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esse momento aqui, para juntos, eu e você, compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Convido-lhe nesse momento para que façamos uso da Bíblia Sagrada, você que dispõe do Livro Sagrado, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículos de número 12 a seguir. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, Vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de três dentes em sua mão. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, E tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim faziam a todo o Israel, que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, Vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, Dá essa carne para assar ao sacerdote, Porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, Queimem primeiro a gordura de hoje, E depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, Não, agora há ais de dar, E, se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desse jovem esperante o Senhor, Porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, Sendo ainda jovem, Vestido com um éfode de linho, E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, E, de ano em ano, Lhe atrazia quando com seu marido subia A sacrificar o sacrifício anual. E ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, O Senhor te dê semente desta mulher, Pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, E concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Temos lido aqui dos versículos de número 12 Ao versículo de número 21, Do capítulo 2, de 1 Samuel. Aqui fala sobre Samuel, Cujo nome hebraico significa Nome de Deus Ou aquele que carrega o nome de Deus. Também existe uma raiz hebraica Que indica que o nome de Samuel Significa pedido a Deus. Samuel era filho de Eucana e Ana, Um casal levita, Descendente de Coate, Oriundo diretamente de Ramá. Samuel viveu durante o tempo De transição dos juízes, Essa transição para a monarquia hebreia. Com frequência, Ele é alistado como último juiz. E no seu tempo, No tempo do seu ministério, Ele atuou como juiz, Sacerdote e profeta. De acordo com alguns estudiosos da Bíblia, A vida de Samuel revela O verdadeiro exemplo De submissão e obediência Aos valores que Deus tem declarado na sua palavra. E Samuel vivenciara mesmo Em meio a uma geração corrompida. Outros jovens se comportavam Com uma vida até mesmo desregrada, Entrando por caminhos A viverem de forma pregressa. Mas Samuel, Ele fora ensinado, Fora estimulado, E ele abriu o seu coração, A sua mente, A viver em obediência aos valores de Deus. E é baseando-se nisso Que nessa oportunidade Desejamos Se submeter ao tema Fazendo a vontade de Deus Em meio a uma geração corrompida. Em primeiro lugar, Nós gostaríamos De lembrar Que A geração corrompida Que aqui está manifestada Nas entrelinhas Era a geração de Ófine e Phineas. Uma geração que estava Em crise. Atentemos Para a definição Da palavra crise. Que segundo O lexicógrafo Aurélio Buarque De Holanda, O termo crise Significa Uma mudança Brusca Causando Alterações. E nós Podemos Identificar Algumas crises Que essa geração Aonde estava Samuel Ela estava Vivenciando Crise Por exemplo Crise Espiritual No capítulo 2 Versículo 12 A16 O texto Que lemos Já nos fala Eram porém Eram porém Os filhos De Eli Filhos De Belial E não Conheciam O Senhor Não tinham Se envolvido Em uma vida Devocional Para com Deus Hebreu Para com Deus De Israel Para com Deus De Samuel O versículo 13 Diz Por quanto Costume Daquele sacerdote Com o povo Era que Oferecendo Alguém Algum sacrifício Vinha O moço Do sacerdote Estando Se cozendo A carne Com o garfo De três dentes Em sua mão E dava com ele Na caldeira Ou na panela Ou no caldeirão Ou na marmita E tudo quanto O garfo Tirava O sacerdote Tomava para si Assim faziam A todo Israel Que ia ali A Siló Também Antes de queimarem A gordura Vinha o moço Do sacerdote E dizia O homem Que sacrificava Dá essa carne Para assar Ao sacerdote Porque não Tomara de ti Carne cozida Senão crua E dizendo-lhe O homem Queimem primeiro A gordura De hoje E depois Toma para ti Quanto desejar A tua alma Então ele Lhe dizia Não Agora A ais De dar E se não Por força A tomarei Eles Profanavam A mesa Da proposição Ao ponto Que As suas Mentes Já estavam Cauterizadas Quando lemos Em Malaquias No capítulo Primeiro Diz-nos a palavra Do Senhor Malaquias capítulo Primeiro Versículo De número Dois A seguir Eu vos Amei Diz o Senhor Mas Vós Dizeis Em que nos Amaste Não foi Esaú Irmão de Jacó Disse o Senhor Todavia Amei a Jacó E aborrecia Esaú E fiz Dos meus Montes Uma Assolação E dei A sua Herança Aos dragões Do deserto Ainda que Edom Diga Empobrecidos Somos Porém Tornaremos A edificar Os lugares Desertos Assim Diz o Senhor Dos exércitos Eles Edificarão E eu Destruirei E lhe chamarão Termo De Impiedade E povo Contra Quem o Senhor Está irado Para sempre E os vossos olhos O verão E direis O Senhor Seja Engradecido Desde Os termos De Israel O filho Honrará O pai E o servo Ao seu Senhor E se eu Sou pai Onde estar A minha honra E se eu Sou o Senhor Onde estar Para o meu Temor Diz o Senhor Dos exércitos A vós Ó sacerdotes Que desprezais O meu nome E dizeis Em que desprezamos Nós o teu nome Ofereceis Sobre o meu altar Pão imundo E dizeis Em que te Havemos profanado Nisto que dizeis A mesa do Senhor É desprezível Porque Quando trazeis Animal cego Para os sacrificardes Não faz mal E quando Fereceis O colcho Ou enfermo Não faz mal Ora Apresenta-o Ao teu príncipe Terá ele Agrado em ti Ou aceitará Ele A tua pessoa Diz o Senhor Dos exércitos Agora Pois Suplicai O favor De Deus E ele Terá piedade De nós Isto veio Da vossa mão Aceitará ele A vossa pessoa Diz o Senhor Dos exércitos Quem há também Entre vós Que feche as portas E não acenda Debalde O fogo Do meu altar Eu não tenho Prazer em vós Diz o Senhor Dos exércitos Nem aceitarei Da vossa mão A oblação Mas Desde o nascente Do sol Até ao poente Será grande Entre as nações O meu nome E em todo lugar Se oferecerá O meu nome Incenso E uma oblação Pura Porque o meu nome Será grande Entre as nações Diz o Senhor Dos exércitos Mas vós O profanais Quando dizeis A mesa Do Senhor É impura E o seu produto A sua comida É desprezível E dizeis Eis aqui Que canseira E o lançaste Ao desprezo Diz o Senhor Dos exércitos Vós ofereceis O roubado E o coxo E o enfermo Assim fazeis A oferta Sermear aceito Isto de vossa mão Diz o Senhor Então queridos Deus Ele não aceita O sacrifício Com engodo Com engano Profanar É tudo Que transgride As regras Sagradas É o que se torna Contrário Ao respeito Devido As coisas Divinas Então eles Estavam ali Vivenciando Crise Espiritual Jovens Daquela época Os adolescentes Daquela época Naquele momento Mulheres E homens Estavam Procurando Profanar O que era Sagrado Além da crise Espiritual Nós vamos Observar Também No texto Que lemos De início Uma crise Moral Primeira Samuel Capítulo De número Dois O versículo Vinte e dois E o versículo De número Vinte e três Era Porém Eli Já muito Velho E ouvia Tudo Quanto Seus Filhos Faziam A todo O Israel E de como Se deitavam Com as Mulheres Que em bandos Se ajuntavam A porta Da tenda Da congregação E disse-lhes Por que Fazer Tais Coisas Porque Ouço De todo Este Povo Os Vossos Malefícios A reputação De Ófine E Finéas Dos Filhos De Eli Tinha se Alastrado A sua Má fama Aqueles Jovens A situação Deles O comportamento Deles A falta De respeito A má Conduta Tinha se Espalhado Entre Todo O povo E eles Não Respeitavam E nem Consideravam A posição Que seu pai Exercia Diante Do povo É uma Lástima Quando As pessoas Homens Mulheres Vivem Jovens Até mesmo Adolescentes Vivem Sem uma Estrutura Moral Até Sem um Condicionamento De responsabilidade Social E por isso Nós Observamos No contexto Que aqueles Que estavam Ali Exceto Samuel O jovem Samuel Além De eles Viverem Em uma Crise Espiritual Por consequência Viviam Em uma Crise Moral Crise Espiritual Crise Moral E uma Terceira Crise Que nós Podemos Citar Neste Momento Era uma Crise Familiar Dentro Do Lar Ora Se eles Já Migravam Em uma Crise Espiritual E Moral Como Consequência Trouxera Também Uma crise Familiar Pois vamos Observar Que eles Não mais Ouviam Os Conselhos Do seu Pai No capítulo 2 Ainda Versículos 24 E 25 Podemos Ler Também Do 23 Quando Diz E disse Lhes Por que Fazer Estas Coisas Porque Ouço De todo Este Povo Os Vossos Malefícios 24 Do capítulo 2 De 1 Samuel Não Filhos Meus Porque Não é Boa Fama Esta Que Ouço Fazer Transgredir O povo Do Senhor Versículo 25 Pecando Homem Contra Homem Os Juízes O Julgarão Pecando Porém O Homem Contra Ao Senhor Quem Rogará Por Ele Mas Não Ouviram A voz De Seu Pai Porque O Senhor Os Queria Matar Então Uma Crise Familiar Aqueles Jovens Não Atentaram Para Os Conselhos Do Pai Outro Ponto Que Nós Podemos Encontrar É Que A Geração Diófine Finéias Era Uma Geração Rejeitada Por Deus Por causa Das Suas Ações Nesse Mesmo Capítulo 2 De 1 Samuel No Versículo 27 A Segui Porém É interessante Lermos O Versículo 26 Quando Nos Diz E o Jovem Samuel Ia Crescendo E fazia-se Agradável Assim Para Com O Senhor Como Também Para Com Os Homens Aí o Versículo 27 Veio Um Homem De Deus Ali Disse Assim Diz O Senhor Não Me Manifestei Na Verdade A Casa De Teu Pai Estando Os Israelitas Ainda No Egito Na Casa De Faraó E Eu O Escolhi Dentre Todas As Tribos De Israel Para Sacerdote Para Oferecer Sobre O Meu Altar Para Acender O Incenso E Para Trazer O Évode Perante Mim E Dê A Casa De Teu Pai Todas As Ofertas Queimadas Dos Filhos De Israel Porque Das Coices Contra O Sacrifício E Contra A O Minha Oferta De Manjares Que Ordenei Na Minha Morada E Honras A Teus Filhos Mais Do Que A Mim Para Vos Engordardes Do Principal De Portanto Diz O Senhor Deus De Israel Na Verdade Tinha Dito Eu Que A Tua Casa E A Casa De Teu Pai Andariam Diante De Mim Perpetuamente Porém Agora Diz O Senhor Longe De Mim Tal Coisa Porque Os Que Me Honram Honrarei Porém Os Que Me Desprezam Serão Envelhecidos Eis Que Vem Dias Em que Cortarei O Teu Braço E O Braço Da Casa De Teu Pai Para Que Não Haja Mais Velho Algum Em Tua Casa E Verás O Aperto Da Morada De Deus Em Lugar De Todo Bem Que Houvera De Fazer A Israel Nem Haverá Por Todos Os Dias Velho Algum Em Tua Casa O Homem Porém Que Eu Te Não Desarraigado Meu Altar Será Para Te Consumir Os Olhos E Para Te Entristecer A Alma E Toda A Multidão Da Tua Casa Morrerá Quando Chegar A Idade Varonil Temos lido Até o Versículo 33 E Observamos Que Deus Declara Através Do Profeta O Porquê Que Os Estava Rejeitando Versículo 34 A Seguir Diz E isto Te Será Por Sinal A Saber O Que Sobrevirá Teus Dos Filhos A Ófine E Afineas Que Ambos Morrerão No Mesmo Dia E Eu Suscitarei Para Mim Um Sacerdote Fiel Que Procederá Segundo Meu Coração E A Minha Alma E Eu Lhe Edificarei Uma Casa Firme E Andará Sempre Diante Do Meu Ungido E Será Que Todo Aquele Que Ficar De Resto Da Tua Casa Virá Inclinar Se Diante Dele Por Uma Moeda De Prata E Por Um Bocado De Pão E Dirá Rogo Que Me Admitas A Algum Ministério Sacerdotal Para Que Possa Comer Um Pedaço De Pão Primeiro Observando Que Deus Havia Rejeitado Justamente Por Causa Do Caminho De Malefícios Que Que Os Filhos De Eli Eles Adentraram Deus Faz Menção A Eles Que Não Havia Se Esquecido Da Aliança Que Havia Feito Com Seus Antepassados Fazendo Alusão A Casa De Araão Mas Que Suas Atitudes O Fez Voltar Atrás Por Causa Das Desonras Que Eles Haviam Efetuados Para Com A Obra Que Deus Os Havia Chamado Capítulo 2 Versículos 27 A 30 Temos Observado Isto Todos Aqueles Que Passam Pelo Crivo Da Rejeição De Deus Sofrerão Consequências Trágicas Na Sua Vida É o Que Temos Visto Aqui Nos Versículos 31 Ao Versículo De Número 34 Mas Uma Observação Que Podemos Citar É Que Mesmo Em Meio As Crises E As Rejeições Deus Já Estava De Olho Em Alguém Para Usar No Versículo 35 Ao De Número 36 Nós Observamos Que Agora Deus Não Levanta Qualquer Um Para Usar O Homem Ou A Mulher Que Deus Levanta Para Usar Precisa Ter Alguns Valores É Assim Que Vimos Em Samuel Primeiro Tem Que Valorizar E Amar A Obra De Deus Vimos Isto No Versículo 18 Do Capítulo De Número 2 Segundo Tem Que Dar Testemunho Vimos No Versículo 20 Aqui Do Capítulo 2 De 1 Samuel Outro Ponto Que Podemos Citar Tem Que Agradar A Deus E Aqueles Que Ele Cercam No Versículo 26 Do Capítulo 2 De 1 Samuel Observamos Isto O Homem Que Deus Levanta Em Meio A Uma Geração Em Crise Um Jovem Que Deus Levanta Até Mesmo Adolescente Em Uma Geração Que Está Em Crise Espiritual Moral Social Familiar Assim Como Deus Levantou A Samuel Então É Importante Que Eu Você Tu E Nós Devemos Nos Preparar Para Começar A Ser Íntimo De Deus E Aquele Que Deus Levanta E Usa Se Torna Íntimo De Deus Para Que Venha Se Preparar Para Começar A Ouvir A Voz De Deus E Saber Das Coisas Antes Que Elas Aconteçam Temos Visto Isto Em Capítulo 3 Versículos De Número 10 A Seguir Então Veio O Senhor E Ali Esteve E Chamou Como Das Outras Vezes Samuel Samuel E Disse Samuel Fala Porque O Teu Servo Ouve E Disse O Senhor A Samuel Eis Aqui Vou Eu A Fazer Uma Coisa Em Israel A Qual Todo Que Ouvi Lhe Tinirão Ambas As Orelhas Naquele Mesmo Dia Suscitarei Contra Eli Tudo Quanto Tenho Falado Contra Sua Casa Começá Lo E Acabá Lo Então queridos Quando torna-se íntimo De Deus Assim como foi Samuel Todos Hão de saber A sua chamada Que você Mesmo sendo um adolescente Um jovem Um senhor Um ancião Até Assim como eu Desejamos Ser Íntimos De Deus Como foi o Jovem Samuel Que Deus Possa Abençoar A tua Vida Que Deus Possa Abençoar A tua Casa Que Deus Possa Abençoar A tua Família E que Sejamos Exemplos Mesmo Enfrentando Situações Em uma Geração Corrompida Espiritualmente Moralmente E socialmente Mas que possamos Ter a conduta Como teve Samuel Receba uma palavra De oração Neste momento Pai em nome de Jesus Quero pedir a tua Benção toda especial Em favor Destes Que nos assistem Até mesmo Nos ouvem Querido Deus Peço a tua Benção Afim de que Possamos Mesmo em meio Uma geração Que nós estamos Vivenciando Ter a postura A maneira A dedicação De se relacionar A ti Contigo Como foi Samuel E a tua Benção Senhor Se manifeste Dia após dia No nosso Viver Querido Se você deseja Participar Em um culto Na Assembleia De Deus No estado De Pernambuco Visite Uma congregação Mais próxima Da sua casa O nosso Templo Central Situa-se Na avenida Cruz Cabugá Número 29 Nosso pastor Presidente Ailton José Alves Por certo Ficará Muito satisfeito Com a Vossa Presença Deus abençoe Você Sua família Fique em paz Fique Com Deus